Você aí de casa está com as contas em dia ou está entre o grupo de pessoas endividadas? Hoje no quadro Assuntos de Família, a Marina Fernandes vai trazer dicas para ajudar a quitar as dívidas da família. Mais uma vez, o tema do nosso quadro Assuntos de Família é economia. Hoje vamos falar especificamente de algo que atormenta muitas famílias, viu? As dívidas, é isso mesmo. Muita gente aí complica a vida financeira, principalmente por conta de cartão de crédito, também tem a questão do desemprego, a inflação, a desorganização financeira, tem muitos pontos aí que acabam acarretando em dívidas, né? E aí, quando a situação já está complicada, como resolver? Tem algo que a gente deve pagar, dar prioridade? Temos que fazer um empréstimo e pagar tudo de uma vez? Qual é a melhor saída, hein? Para isso, é claro que a gente tem que acionar o nosso especialista da área, né? Henrique Sgarione chega mais uma vez, ele que é consultor financeiro, para nos dar dicas aí, a melhorar o nosso orçamento, a nossa organização financeira e, principalmente, como nos livrarmos das dívidas. Para aquelas pessoas que hoje vivem uma situação financeira de dívidas, saiba que, para mudar essa situação, você precisa criar um plano. E o plano começa com você, primeiro, levantando o teu contexto financeiro total das dívidas. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a parcela, o valor da parcela da dívida e vai multiplicar pela quantidade de parcelas e pronto. Essa dívida 1, você já sabe qual é o valor total dela. Você vai fazer isso com todas as dívidas que talvez você tenha e, ao final, somando-se tudo, você vai ver o valor total hoje do teu contexto financeiro de dívidas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? É fazer um plano para atacar as dívidas mais caras. Mas, veja, dívida mais cara não é aquela cujo valor é maior, mas, sim, cujos juros são maiores. Então, o segundo passo é colocar o valor dos juros que você está pagando para a financeira, para o banco. As dívidas mais caras têm que ser eliminadas o quanto antes da sua vida. Por quê? Porque são essas que estão fazendo você gastar mais dinheiro enquanto elas existirem, tá? Depois disso, interessante que você possa negociar com seus credores. Então, já que você sabe o tamanho das dívidas, quais são mais caras, é interessante você fazer contato com a instituição para tentar reduzir o que você conseguir. Qualquer percentual de redução da dívida, com certeza vai te ajudar nesse planejamento que você está fazendo. Existe uma alternativa também, que é você trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Mas, preste muita atenção e muito cuidado. Se você hoje paga durante um ano inteiro, por exemplo, 40% de juros, se você conseguir trocar essa dívida por alguma outra, um empréstimo consignado, onde o valor faz com que você quite essa dívida, mas, por exemplo, assuma 30% de juros ao ano, pode sim ser uma boa alternativa. Mas, para fazer isso, tenha certeza e clareza se vai compensar trocar esses juros caros por juros menores. E, por fim, antes de gastar o dinheiro e comprar de forma impulsiva, sempre faça três perguntas. Eu estou comprando aquilo porque eu quero ou porque eu preciso? Eu estou com o dinheiro agora ou eu preciso pegar um empréstimo? E o principal, preciso comprar agora ou eu posso esperar? A ideia é que você gaste o seu dinheiro de forma controlada e evite ao máximo fazer dívidas caras que durem por um bom período de tempo. É, sabemos que tem situações mais complicadas que outras, né? Às vezes, as dívidas acabam virando aquela bola de neve imensa. O importante é que a gente não deixe chegar lá, né? Mas, quando chega, a gente usa, então, essas dicas dos nossos especialistas para que a gente consiga resolver o mais rápido possível. É isso que a gente espera, viu, para você aí, que, de repente, está endividado, está com dificuldade financeira, para que você consiga se organizar aos pouquinhos aí e ter uma vida mais tranquila, tá bom? Esse foi o Assuntos de Família de hoje. Até o próximo. Obrigada, Marina! Beijos para você, bênçãos do Pai Eterno para você, seu marido, sua família, seus nenéns.